Olá, galera! A empresariatriz Luísa Brunet deu uma entrevista ao portal em off e falou sobre a ida de sua filha, Yasmin Brunet, para o BBB. De uns tempos pra cá, Yasmin Brunet está muito em evidência. Toda hora vemos o nome dela envolvida em alguma polêmica. Uma hora é porque se separou de Gabriel Medina, outra hora é porque ficou com não sei quem. Depois é porque tem uma rivalidade com Jade Picon. Enfim, quanto mais polêmica, mais ela fica famosa e mais aumenta as chances de ser convidada para participar do BBB. Recentemente mesmo, Yasmin participou do podcast Poddelas e disse que quer muito participar do BBB. Ela já foi convidada para participar de A Fazenda, mas recusou o convite. Ou seja, se Yasmin Brunet for convidada para o BBB, podemos vê-la no BBB23. Luísa Brunet foi questionada sobre a filha participar do BBB e disse Abre aspas Sempre respeito as escolhas que ela vem fazendo ao longo da sua trajetória como modelo, atriz e ativista. Ela é uma mulher com experiência enorme, muita inteligência acima da média e eu acredito que ela vai fazer uma escolha, se entrar ou não. E eu acho que tenho que respeitá-la e apoiá-la. Não tenho nenhuma restrição às escolhas que a Yasmin vai fazer. Fecha aspas. Inscreva-se no canal e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho